O mora conarde, o morcico de Deus Ene corruona, ene corrucola, ene cor moro morde O moruri amai, o comor huo di mat Priti bilbo to, bisari jo non to, no po a cori opat O moro po jatai, o moro comiai Sai loe bar, muconito mal, epamol poluana O moro po jatai, o moro comiai O moro po jatai, o moro comiai O moro comiai